voltamos ao vivasso pra você aqui na tela do jogo aberto manda pra Amanda e também pra Ana Júlia, alô Amanda, alô Ana Júlia, um abraço pra vocês. Você pareceu sabe quem agora? Quem? O Chacrinha. Alô Conceição. Alô Conceição. Como tá o coração. Como tá o seu coração. Alô Val Val. Oi ó. Olha a rima aí. Olha a rima. Alô Vandão. Vai vai Vindo. Fala aqui da Jota. Eu falo da Jota Silva porque eu compro lá da Jota Silva e eu sou muito bem entendido e eu compro as coisas lá com preço muito pequenininho e eu ganhei uns par de cupão pra eu concorrer a esse carrão. É o carrão bonito toda vida. Como é que chama? O Duster. 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 E agora já vou arrumar, vou reformar a minha garagem pra eu colocar ele porque eu vou ganhar ele. E o material já comprei tudo lá na Jota Silva. Gente, a Jota Silva pertence à Rede G-Minas, uma das maiores de todas as Minas Gerais da marca da construção. Então se você tá querendo reformar, você tá querendo construir, você tá querendo fazer aquele puxadinho, fazer um passeio, colocar um piso mais bonito no seu passeio que tá feio. É só ir até a Jota Silva. A Jota Silva também tá distribuindo esse panfleto aqui, ó. Atenção, gente. Olha aqui o panfletão, ó. É o panfletão da economia lá da Jota Silva. E você pode saber tudo sobre a Jota Silva através do www.jsilva.redegeminas.com.br e você vai com certeza ver todas as promoções. Tem 20% de desconto em toda a sessão de presentes. Olha aí, gente. Promoção. Lá tem utilidades domésticas também, viu? Vai dar um presente de aniversário. A Jota Silva não tem só materiais para construção, não. Tem também presentes. Passa lá na Jota Silva, que pertence à Rede Geminas e concorra a um Duster zerinho. A cada 50 reais em compras, você leva um cupom, preenche certinho, deposita na urna e você vai concorrer a esse Duster, esse carro zero quilômetro. Olha o carrão aí, ó. Mostra o carrão aí, tá vendo? Olha que carro lindo. E olha ela aqui, ó. Quer ver o gritinho dela? Nossa! Nossa! Participe da promoção, então, da promoção Pé na Estrada. Bom, vem pra cá, Tiagão. Vamos cantar mais uma. Enquanto o Tiago tá adentrando aqui conosco, vamos falar da Fred Car. Gente, a Fred Car Veículos, você que tá esperando ganhar um Duster, mas ainda o sorteio não vai acontecer hoje nem amanhã. é mais no final do ano. Então, você quer comprar um carro seminovo, os melhores seminovos do Brasil? Barbino, fala, meu filho! Ah, mas você sabe que os melhores carros seminovos do Brasil é lá na Fred Car Veículos, do meu amigo Zé Olímpico. Você chega lá, você vai falar com ele, então, com a equipe todinha dele, tomar um cafézinho e vai fazer um negócio muito bom. Eu mesmo comprei meia dúzia semana passada, lá do meu amigo Zé Olímpico, porque ele é bom demais de fazer negócio, lá na avenida Monsenhor Bancino, em frente à escola. Eu cheguei lá, falei, Zé Olímpico, vim comprar um carro, saí de lá com seis. Seis, duas vezes, bom de baracota. Gente, é só você ir até a Fred Car, não deixe de passar lá na Fred Car. Você pode acessar o site www.fredcar.com.br, www.fredcar.com.br, você vai namorar aí os automóveis, viu? Vai encontrar os automóveis e, com certeza, você vai fazer um excelente negócio. Fred Car, esperando a sua visita. Um abraço, Marcelo, Suzana, Luiz Ricardo, Luiz Felipe, o Zé Olímpio, todo o pessoal da Fred Car. O Chacria fala conversando com o Zé Olímpico. Alô, Zé Olímpico, como é que está o seu estacionamento? Ó, foi encontrada nas proximidades da cantina 2R uma cachorrinha da raça Bacê. Ela é preta, com manchas marrons e está com uma coleira azul. Bacê é que parece uma salsicha, né? É, aquela, exatamente, põe no pão. Põe no pão? Não, não, salsicha se coloca no meio do arroz. Gente, o dono da cachorrinha pode entrar em contato com a Selma Solange, pelos telefones 3531-4323 ou 3531-1480, quem for a dona ou dono desta cachorrinha. Sabe onde é que você põe a salsicha? Na onde? No meio da macarronada, fica muito bom também. Uma delizinha. Gente, a ótica imperatriz, o Barbino passou lá e comprou o óculos de sono. Foi aí? Comprei, comprei o óculos de sono da marca Pierre Ricardinho, comprei lá. Nossa, você tá chique, hein? Pois é. Pierre Ricardin. É, essa beba. Você comprou também Ray-Ban? Comprei Ray-Ban. Pessoal, antigamente, não podia ver um óculos escuro e falar, ah, deixa eu levar o Ray-Ban. Levar o Ray-Ban. Ray-Ban é a marca, viu, gente? É marca. E óculos, tem várias marcas de óculos de sol que você vai encontrar só lá na ótica imperatriz. Vai lá, os melhores planos e pagamentos, tá o Fernando, toda essa equipe maravilhosa da ótica imperatriz. Ótica imperatriz também tem lentes de grau e as melhores armações do Brasil, é. Chega aí, você tá com essa armação da idade da pedra, para com isso. Essa armação tá te deixando mais velho ou mais velha. Tem umas armações que é cafona demais, né? Tem, e outras, gente. Já era esse negócio de um modelo só de armação. Agora, são várias armações pra você escolher. Eu tenho sete, sete armações diferentes. Eu vou pra cada dia da semana. Você tá bem, mas também o preço que a ótica imperatriz faz? Ah, é baratinho. Dá pra ter um montão mesmo. Ótica imperatriz. Fica na Praça da Fonte, telefone. Telefone 35317636. Ótica imperatriz. É hora de mais sucesso de Tiago Viana. Vai pra dar tempo, maestro. Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. Não sei o que você me fez. Meu coração pirou de vez. Naquela transa começou. Eu não fiquei com mais ninguém. Nem sequer dancei. Também virei um gogoboy do amor. Me apaixonei perdidamente. Eu vou falar sinceramente. Você me fez subir ao céu. Você fez de um jeito sem igual. Um chá de logo é amor fatal. Naquele quarto de motel. Me amou, mas quis pagar. A noite do meu lado. E foi embora. E eu fui, minha pai. Jona fui dominado. E agora? Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. É Thiago Viana com você! Simbora! Esse gogoboy do amor dá um trabalho. Não sei o que você me fez. Meu coração pirou de vez. Naquela transa começou. Eu não fiquei com mais ninguém. Nem sequer dancei. Também virei um gogoboy do amor. Me apaixonei perdidamente. Eu vou falar se você amei. Você me fez subir ao céu. Você fez de um jeito bem igual. Só de logo é amor fatal. Naquele quarto de motel. Me amou, mas quis pagar a noite do meu lado. E foi embora. E eu fui, minha pai. Jona fui dominado. E agora? Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. Não dá pra ser esse papel de ser menino de aluguel. Não dá pra ver que isso é paixão. Tira o dinheiro da minha sunga. Eu não vou pegar isso nunca. Eu quero ter seu coração. Você não percebeu ainda? Eu não quero seu dinheiro. Eu quero o seu coração. A rocha, a rocha. Tá aí! Quanto tempo eu tenho, produção? Vamos fazer o sorteio. Olha quanta gente mais uma vez. Vai lá, Tiagão. Pega dois cupons aí. Vai lá, opa. É uma barbaridade. Vai, vai, vai. Deixa eu ver aqui. O primeiro ingresso que ele leva é a Sandra Pascoal Pimenta. Atenção, Sandra. Pascoal Pimenta ganha o primeiro ingresso. E o segundo ingresso, quem leva é a Isadora Maria Pimenta. Tá certo? Tá dado o recado então. Obrigado, Zé. Amanhã então, showzão, hein? Juntos, estamos juntos. Partida às 11. Pessoal, entra no Facebook, na página Paraíso Big Show. Tá certo, obrigado, Tiagão. Obrigado pela presença. O que você trouxe aí? Colinha? É, eu posso mandar mais um abraço pra essa pessoa aqui? A pessoa que deixa o Tiago Viana mais ajeitadinho, mais bonito. Zé Leandro e sua equipe. Meu, muito obrigado pela sua atenção e competência. Trindrão. Mais alguém? Eu. E Jesus Cristo. Amém. Aquele um que nos rege a cada dia, eu peço a você, aquele que quer se divertir, quer ter uma noite maravilhosa, uma noite agradável, é amanhã a sua oportunidade. Um show maravilhoso com quatro atrações. Tiago Viana, Jô Beti Dias, 3RE DJ Tiesco e Valdeir Lima Show. Vou estar lá também. Vai lá, tá te imitando lá. Posso contar com ele? Olha o cabelo lá, ó. Olha o cabelão dele. Vamos fazer então aquela música A Doze? A Doze, por favor. Aperta o doze, produção, o doze. É uma regravação. É? É uma regravação. Ó, amanhã no programa Valdeir Lima Show, a partir das doze e meia da tarde, sabadão, tem o Zé Henrique e Gabriel comigo em especial, e no domingão também, uma hora, tem Zé Henrique e Gabriel, um especial que nós gravamos com eles. Tiago, obrigado, viu, querido? Um abraço, mais sucesso. Continue assim, Ferra. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Isso é um showman, tanto na voz como no palco, vale a pena. Encerra o programa cantando? A recepca é verdadeira, com certeza. Obrigado, querido. Fogo! Vai, maestro! E paixão! Valeu, pessoal. Bom final de semana. Um grande abraço. Tchau, Marminão. Tchau, Jinho. Segunda não é borda. Essa é gostosa, hein? Manhã de sol, meu ianã, meu ianã, meu ianã, sucesso. Você é sim, e nunca meu não. E aí? E quando tão louca, me beija na boca, me ama. Qual que é a bala? Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu ianã, meu ianã. Você é sim, e nunca meu não. E quando tão louca, me beija na boca, me ama. Me suja de garrinho. Choco, aperto. Me põe na boca, o mel. Lugar de amor, me chama de céu. Oi, 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 oi. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Jogo aberto Oferecimento Dondere Calçados Mais conforto e elegância para os seus pés Dadá, da Avenida Oliveira Resende Mania de vender barato Clínica Odontológica Clidente Valorizando o seu sorriso Na Rua Gedor Silveira 381 Drogaria Americana A farmácia do seu jeito J Silva, materiais para construção Focatia Pizzaria 3539-7650 Mede Imagem Há 15 anos em São Sebastião do Paraíso Ótica Imperatriz A perfeição da sua visão Fred Car Veículos Vende, troca, financia e refinancia Qualidade e procedência Na Monsenhor Mancini Rede de Postos Estoril Combustível com garantia de qualidade Na Venceslau Brás e Oliveira Resende E Arroz Siagro O arroz da família brasileira Numero Mancini Também A Stefan Maja sequitura Universe isto Se